Alô amigos do Rio Grande do Norte, boa tarde, estamos chegando a partir de agora com o nosso Saúde na TV. Já com a gente o médico Salomão Gorgel, semana passada você acompanhou aí a sua apresentação, médico que o Rio Grande do Norte conhece pelo seu trabalho e hoje, mais uma vez aqui no nosso estúdio, e para falar sobre depressão, o assunto do momento realmente em todas as esferas. Doutor Salomão Gorgel, é um prazer estar com a gente para falar de um assunto tão polêmico sobre depressão. Já começo perguntando o que é a depressão. Olha, depressão é um sentimento de tristeza profundo. A depressão geralmente ela começa assim, de mansinho. De dia, num dia, no primeiro dia você começa a sentir aquela tristeza. No segundo dia você já começa a sentir um grande vazio. Num terceiro dia você já se sente incapacitado para fazer as coisas que você antes fazia prazerosamente. E depois ela vai progredindo. E o indivíduo às vezes nem sabe que está com depressão. Vai progredindo, atingindo um estado mais profundo, né? De sensação de incapacidade, falta de alegria, falta de concentração. Você falou já alguns sinais, mas eu poderia perguntar para reforçar, quais os principais sinais realmente da depressão? Pois é, justamente isso. Os principais sintomas da depressão, é bom reforçar isso, que é uma tristeza profunda, uma tristeza muito grande. Depois, vem aquela sensação de uma fraqueza generalizada. Não só a fraqueza física, mas uma fraqueza mental muito forte. Aquela incapacidade que eu tenho de prestar atenção nas coisas. E aí vem, diante dessa incapacidade, eu já não consigo estudar, eu já não consigo trabalhar, eu já não consigo me relacionar bem com meus familiares, né? E eu me sinto aquela pessoa frustrada, aquela sensação de que eu não sirvo mais pra nada. E aí vem aqueles pensamentos negativos. São esses os principais sintomas de uma depressão propriamente dita. Fugindo até um pouquinho da nossa linha de perguntas aqui, a pessoa que passou por um problema sério em sofrimento, perdeu alguém recentemente, ou vem sofrendo de questão de problema de saúde, até na família, pode levar a uma depressão? Olha, é bom diferenciar, a sua pergunta é muito boa, de depressão, da depressão mesmo, doença, da tristeza. A tristeza que ocorre, por exemplo, eu perco uma pessoa querida minha, né? Eu entro numa depressão, mas é uma depressão em forma de uma tristeza, porque eu perdi alguém. Trinta dias, quarenta dias depois, ou dois meses no máximo, eu já estou recuperado. Uma perda, eu perco o meu emprego. Eu fico triste, mas isso ainda não é depressão, né? Ou então eu tenho um desgosto grande na vida, fico triste, né? Mas também isso ainda não se caracteriza com depressão. Porque a tristeza, por causa dos nossos problemas existenciais, ela por si só não precisa de tratamento. Precisa de um apoio, precisa de uma orientação para a gente superar aquela tristeza. Mas a depressão não. A depressão é mais profunda, ela incapacita o sujeito para as atividades habituais do dia a dia, e essa aí já precisa de tratamento. Como ajuda uma pessoa com o diagnóstico de depressão, doutor Salomão? Olha, é bom explicitar que a grande maioria das depressões, elas são bem tratadas, né? E muitas das depressões têm cura. Agora, é preciso, antes de tudo, a gente saber lidar com a pessoa que está com depressão. Não adianta dar aqueles... Uma pessoa com uma depressão, não adianta ficar com aquelas pessoas que querem ajudar, dizendo, ah, não, você tem uma vida boa, você tem uma família, você tem isso, você tem aquilo, nada lhe falta, você está mudo de pensamento, vá se divertir, tira umas férias. Isso aí não ajuda em nada. Porque doença é doença. Então, se eu estou doente, eu preciso daquela orientação para uma pessoa me diga, olha, realmente, você tem tudo na vida, mas você não está funcionando bem, você não está trabalhando bem, você não está se dando bem com seus familiares, e por isso que eu oriento você a procurar um especialista, o psiquiatra, no caso, o psicólogo, ou algum outro especialista que possa dar início ao tratamento, ou até mesmo orientar o paciente, né? Mas nós devemos levar em consideração que só com o psiquiatra, que sabe lidar, sabe manejar a psicoterapia e o tratamento medicamentoso, só o psiquiatra é habilitado para fazer o tratamento assim, principalmente de depressões mais graves. Quanto mais cedo, melhor? Quanto mais cedo, melhor. Nós temos aqui, por exemplo, números enormes, espantosos, de 120 milhões de pessoas sofrendo de depressão em todo o mundo, 120 milhões. É um país quase, assim, de 120 milhões, é quase uma população de vários países juntos, né? De pessoas que sofrem de depressão grave, né? E a depressão, ela vai se tornar daqui a três anos, mais ou menos, a doença que mais incapacita a pessoa em todo o mundo, né? Nós temos no Brasil 17 milhões hoje catalogadas como pessoas que sofrem de depressão. E em todo o mundo, por causa da depressão, são 850 mil pessoas que morrem em consequência de depressão. Por depressão não tratada, não diagnosticada precocemente, e essas pessoas cometem suicídio. A maioria são por causa, justamente, da depressão. 850 mil em todo o mundo. Então é um número alarmante que deve nos preocupar. E a família e todos nós devemos estar atentos para os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos idosos, né? Os viúvos, as pessoas separadas, né? Que são as pessoas mais suscetíveis a sofrerem de depressão e cometer o suicídio, para que a gente possa ajudar essas pessoas, não só com aconselhamento, mas dando uma orientação correta. Levar o psiquiatra, né? E a família tem que participar, obrigatoriamente, de todo o tratamento. Tem que acompanhar, porque a família é fundamental, o entendimento que a família tem da doença também, da depressão, que é para que ela possa também ajudar ao seu ente querido a ficar bom se ficar recuperado. Muito obrigado, Médico Salomão Gogel, pela Saúde na TV de hoje, muito bacana, falando sobre um assunto que interessa a todo mundo. E até o próximo programa. Bom, é uma satisfação, espero que na próxima semana nós estaremos aqui para debater outros assuntos muito interessantes, importantes para a sua saúde mental. Acompanhe o Saúde na TV, também com a gente da TV União, e também, claro, o nosso blog, carduzosilva.com.br.